Fia do Céu, você me tirou um peso tão grande no meu coração. Por que? Porque eu peguei o bilhete que você mandou a Ritinha entregar para o Neko. E Li, eu sei que você deve estar sofrendo, mas você fez o que devia fazer. Agora eu só espero que ele entenda e se conforme. Pois é, mamãe. É o que eu espero também. Fia... Olá, professora. Vai, Ritinha. Eu vou bem. Eu estou procurando o teu irmão. A senhora sabe onde ele está? Não, mas eu posso ajudar em alguma coisa? Ó, se a senhora puder entregar esse bilhete para ele, é da Dona Belinha. Assim que eu encontrar com ele, eu entrego. Uhum. Vai. Diz para ele que ela não está podendo sair de casa. Ele sabe por quê? Eu digo. Aí não está escrito boa coisa, não. Ora, essa Ritinha não é de bom tom ler a correspondência dos outros. Ué, então a senhora diga isso à Dona Merenciana. Ela que leu. Eu digo que boa coisa deve ser porque ela não queimou, nem rasgou o bilhete. Ainda mandou entregar para o Neko. Eu pensei que ela estivesse do lado deles. É, já estava como eu estava. Ah, o teu irmão está fazendo muita loucura. Hoje mesmo, ele apareceu lá na sede da fazenda e provocou uma confusão dos diabos. Mas se o padrinho estivesse lá, pois ia ser feia. Você vai poder sair do seu quarto. E eu vou ter uma conversa com teu pai, para ver se ele acaba com esse castigo bobo. Mãe, eu estava pensando em conversar com a Mariquinha. Se ela não se importar, eu queria assumir as aulas noturnas. Mas isso você vai ter que conversar com teu pai. Eu não sei se ele vai permitir. Mas em todo caso, não custa você tentar, não é mesmo? Ah, Kispi, foi até o milagre de Deus o Tobiano ter tomado conhecimento do seu namoro com a nuiva dele. Agora que as coisas estão tudo em paz, eu acho que o doutor diria de se cuidar para não cair em outra, não é mesmo? Eu vou embora daqui, Anastácio. Isso é assunto decidido. Não posso ficar aqui de braços cruzados vendo a mulher que eu amo casando-se com outro. Ah, doutor, mas vai adiantar de alguma coisa? O doutor vai embora e vai continuar pensando mesmo do mesmo jeito, ué? Aqui, e aí depois, o doutor está aí fraco dos pulmões. Está com uma zoleira funda, com uma cara cansada. E eu não sei não se não era o caos do doutor fazer uma consulta com o doutor Teles lá na cidade. Isso é bobagem, Anastácio. Eu não estou tuberculoso. Mas eu não disse isso, ué. Eu só disse que o doutor não estava mais com aquela carinha boa que nem estava nem antes. Eu tenho que ir embora. Aqui eu não faço outra coisa a não ser pensar nela. Mas que diabos que o doutor fugiu na zoca, meu Deus. Meu Deus, uma caboclinha assim, tão simplesinha, feitoela. Eu não sei, Anastácio. Eu não sei nem o que está acontecendo comigo. Aqui, e eu estava aqui matutando com meus meninos. E eu posso te confessar uma coisa? Vale. O que acontece com o doutor, acontece também comigo quando eu vejo aquela diabo da ritinha. Oh, meu Deus. Aqui, a desgamada me matrada, me enxiga, me pisa. E quanto mais ela faz comigo. Mas eu gosto bem, doutor. Eu sei que é farto, entende? É farto de vergonha de minha parte, meu. Isso é o amor, Anastácio. É o amor. Deve ser mesmo. E o desgramado desse amor faz a gente perder a vergonha. Faz a gente perder a vergonha, o bom senso, o juízo. Porque deixa a gente feliz. Deixa a gente feliz feito um bocó. Tchau. 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 Tchau.